oi meus amores tudo bom com vocês por aqui tá tudo bem graças a deus como é que vocês estão perguntas como vocês estão vocês nunca me respondem nos comentários talvez eu fico pagando o papel de trouxa perguntando como é que vocês estão talvez no fundo assim sozinhos pra vocês mesmo se eu tô bem ah não estou bem mas pra mim vocês nunca comentam eu não estou bem porque sei lá o meu na cidade hoje eu não consegui andar de bicicleta gente seguinte vídeo de hoje é espetacular foi uma idéia genial que um seguidor meu me deu aqui no youtube nos comentários e eu resolvi fazer essa droga então essa tal área vai ser épica então já vai deixando gostei aqui que eu tenho certeza que você vai amar e a trolagem é o seguinte eu tô gravando esse vídeo um dia antes essa entrada é um dia antes porque essa trolagem vai ter que ser feita de manhã logo que eu acordei então não vai dar para fazer a introdução antes do vídeo por isso estou aqui fazendo a introdução um dia antes sim porque é o seguinte o ato não tá aqui no apartamento e a trolagem que eu vou fazer com ele vai ser fingindo que eu tenho amnésia né tipo amnésia só dele só esqueci dele eu vou acordar e vou te apurar um gritão assim você que eu não conheço ele vou pagar de dúvida falar que eu não conheço ele tem certeza que vai ser épico eu espero que ele acredite como ele vai ter recém acabado de acordar eu acho que ele vai estar meio no mundo da lua ainda sabe amanhã eu vou acordar eu vou colocar o telefone em algum lugar algum ponto escondidinho e já vou começar a trolagem então por isso estou fazendo essa introduçãozinha antes e seguinte não esquece de me seguir nas redes sociais vou deixar aqui ó instagram tik tok e aqui no youtube também então já me segue aqui também já se inscreve aí para fortalecer que a gente está no rumo dos 800 mil inscritos e só para relembrar gente nós estamos fazendo vídeo terça quinta e sábado aqui no canal três vídeos por semana então ente de lá que esse vídeo para mim já trazer o próximo vídeo para você e como já disse para vocês eu estou sempre pegando as sugestões de vídeo nos comentários tá bom então sejam criativos com os próximos vídeos aí nos comentários que eu estou pegando aí as ideias fechou então bora lá para o vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo aqui na minha cama? Estou me assustando, meu. Para. Quem é você? Está louco? Sai daqui. Eu vou chamar a polícia. Está doida, meu. Sai daqui. Eu vou chamar a polícia. Na moral. Está doida. Isso aí, eu. Vou chamar a polícia. Vai e volta no meu quarto. Está doida, meu? Sai do meu quarto. O que está acontecendo? Sai do meu quarto. Eu vou chamar a polícia. O que está acontecendo? O que está acontecendo, meu? Sai daqui. O que foi? Nossa, porra. O que foi, Thaís? Sai daqui agora. Amor, para. Sai daqui, meu. Te conheço. Está louco? Calma, você está me assustando, meu. Sai daqui do meu quarto. Amor, para. Você está me assustando. Sério. Sai. O que é, meu? Sai. Quem é você? Está louco? Está me conhecendo. Como é que você plantou aqui na minha cama? Está louco? Thaís? Está doida? Eu sou o Adson. O que está acontecendo? Como é que você... Amor, sou eu. Eu não te conheço. O que eu não conheço? O que foi? O Adson? Eu não te conheço. Sai do meu quarto. Amor, você me enamoraça, está doida? O que foi? O que está acontecendo? Como você apareceu aqui ontem à noite? Amor, está dormindo junto? Você é minha namorada. Meu Deus do céu. O que eu não lembro? Vou te mostrar... Meu Deus, peraí. Vou te mostrar a foto. O que está acontecendo? Eu não te conheço. Peraí. Vou te mostrar a foto. Aqui. Eu, você, eu e a Andressa. Eu não lembro de você. Está brincando. Quando que foi isso? Amor, a gente está amada tem três anos. Quatro anos. O que aconteceu? Acho melhor você ir embora. Você está falando sério? Estou. Como você está falando sério? Está brincando comigo? Eu não te conheço. Thaís, pelo amor de Deus. Thaís, você não está brincando comigo, não, né? Eu não te conheço. Você está dormindo ainda? Você está acordado? O que é? Eu não te conheço. Como é que você está aqui na minha camisa? Eu não te conheço. Eu acabei de mostrar a foto. Eu não lembro de você. Eu acabei de mostrar a foto. Eu não lembro. É montagem. Meu Deus do céu. Deixa eu ligar para mim. Muito fácil. E aí? Não. 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 E aí Ei, você está onde? A Thais acordou aqui e falou que não lembra de mim A Thais acordou aqui e falou que não lembra de mim Fala com ela aqui por favor, que ela está me expulsando do quarto Não achou? Quem? É o Milo? Mano, ela não lembra de mim também não Ela acordou aqui agora, aqui do meu lado gritando E falou que não lembra de mim, sabe quem eu sou? Mandou sair do quarto Não está mano, eu vou levar ela no hospital então O carro está aí, eu vou levar ela no hospital Tá, eu vou pegar um Uber então, beijo Tá, eu te aviso qual hospital que eu vou, pera aí Eu vou no hospital por favor Eu não vou no hospital por você, eu não te conheço, tá bom? Thais, o que você lembra? Qual foi a última coisa que você lembra? Eu lembro de tudo, só que eu não te conheço Meu Deus do céu, como que você lembra de tudo e não me conhece? A gente passou quatro anos juntas Eu não lembro de você Pelo amor de Deus Thais Vamos no hospital ver o que aconteceu então A gente se conheceu A gente se conheceu em um dos Eu te conheci em um dos Em um dos Fui buscar o celular com a sua mãe Liga para a sua mãe, você lembra da sua mãe? Eu não sei onde está o meu celular Liga daqui ó Fala com a sua mãe Não vou ligar o seu celular Meu Deus do céu Eu falei com a sua mãe esses dias Como é que vou acreditar alguém que eu não conheço, que eu nunca vi na vida? Te mostrei foto, tem vídeo Você quer ver vídeo nosso? Eu quero, pode ser de montagem Tem vídeo Como a gente se conheceu? Meu Deus do céu Thais Puta que pariu, velho O que está acontecendo não? Aqui Aqui Ao seu lado Seu canal Como a gente se conheceu Um ano atrás Um ano atrás Um ano atrás Um ano atrás Vamos no hospital por favor Vamos no hospital por favor Não lembro disso Vamos por favor no hospital Thais Por favor Está aqui Está te provando Não vou fazer nada com você não Vamos lá saber o que aconteceu Vamos Thais Por favor Thais Por favor Thais Por favor Vamos lá Meu Deus do céu O que está sendo? Como que é que eu venho? O rompeu? Eu preciso que você venha ao hospital por favor Vem cá Sente aqui Não vou no hospital por favor Sente aqui Sente aqui Sente aqui Bicho como é que eu vou te esquecer ai não tinha cabeça Ah não que susto que pariu ai eu vou te ficar de cabeça agora de verdade Bicho vem cá não faz brincadeira não Eu não vou te esquecer não Bicho Nossa que susto É brincadeira Não mãe não faz isso não Me acordou ainda fiquei desesperada Ai gente eu não acredito que o Adson caiu na moral Eu achei que você não ia acreditar Sérgio Achei que você ia achar que era brincadeira Não é cara de quem acordou agora olha o olho Como é que você acorda na corda ali então esse dia eu fiquei desesperada No cabelo já que tá me acordar Então um beijo pra vocês deixa o gostei E se você ainda não é inscrito no canal se inscreve E comenta ai mais ideias de tudo a gente vai fazer com o Will Com a Andressa e com o Adson Que eu vou tá lendo todos os comentários Cara se ligar com o Will Tá tudo que tá lendo os comentários Mano Ele falou que eu vou te levar pro hospital Eu falei lascou Agora lascou Eu ia ficar puto com o tipo de trinta Eu ia ficar puto com o tipo de trinta Eu ia ficar puto com o tipo de trinta Eu ia ficar puto com o tipo de trinta É era o trouxa da Thais Eu saia agora caramba Caralho Caralho Eu adoro mas precisa ver o que ela fez Tipo Ela gritou Depois tu vai ver o vídeo mano Nossa tô desesperada Gente é isso deixa o gostei Lembrando que eu estou pegando as sugestões de vídeo nos comentários Então deixem as melhores sugestões de vídeos de trollagens Ideias de brincadeiras tá bom Então é isso a gente se vê aqui toda terça e quinta e sábado Beijo gente Deixa o like Tchau